Além dos valores dos produtos, a população se mantém preocupada com uma importante questão, segurança nos supermercados quanto à pandemia. Empresários do ramo vêm buscando garantir os protocolos para receber os consumidores com higienização dos locais. Sobre esses assuntos, a repórter Edrisa Borges fala agora ao vivo com o presidente da Agus, a Associação Goiana dos Supermercados Gilberto Soares. Edrisa, é com você. Bom dia, Patrícia. Muito bom dia para você que nos acompanha. Pois é, dois assuntos extremamente importantes, relevantes para os consumidores do nosso estado. E aqui ao meu lado o presidente da Associação Goiana de Supermercados, que vai esclarecer para nós. Existem muitas dúvidas, presidente. Hoje é seguro ir ao supermercado em tempo de pandemia? Como que estão as adequações aí então das empresas? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Olha, pode ir ao supermercado com segurança. Nós temos sempre observado todos os protocolos de segurança sanitárias, enfim, fazendo toda a sanitização e higienização de todos os ambientes, onde as pessoas possam tocar, os carrinhos são todos higienizados. Assim como também nós temos aí ferido aí também a temperatura corporal, também com álcool em gel em vários locais dentro das lojas. E os supermercados estão seguindo a risca esses protocolos? Com toda certeza, né? Os check-outs ali com divisor ali para proteger a operadora e também o cliente, né? Ter uma maior segurança. Nós temos tomado todas as medidas cabíveis, né? Tudo que foi editado, todas as normas, nós estamos aí religiosamente cumprindo todas. Agora a gente percebe que existe uma dificuldade por parte de algumas pessoas de manter o distanciamento. É bom lembrar que agora vale o bom senso. O brasileiro gosta de estar perto, gosta de pegar na mão, mas precisa do bom senso nesse momento. Foi até bom você abordar esse assunto aí. Tem pessoas que até chegam aos supermercados e para adentrar o estabelecimento ele tem que usar a máscara, né? E tem pessoas que às vezes por questão de falta de senso ele tira, retira, coloca na bolsa, mulher ou às vezes o homem coloca no bolso. A gente pede encarecidamente que não façam, não utiliza dessa prática, né? E também que se mantenha o distanciamento. E no supermercado não é local de você, de ponto de encontro, de encontro. Às vezes as pessoas estão ali se abraçando e se impostando uns nos outros, né? Então que se mantenha o distanciamento conforme está ali já delimitado no chão. Presidente, a gente tem percebido aí o aumento dos preços de alguns produtos, principalmente da cesta básica. Qual que é a orientação nesse momento? Tem alguns supermercados que estão limitando a quantidade por cliente. Essa prática é normal, é válida? Qual é a orientação nesse momento? Veja bem, a questão de limitar produtos por cliente, sempre que nós temos uma ação, nós procuramos ali limitar para quê? Para contemplar o maior número possível de consumidores. Para evitar às vezes que pequenos comércios, mercearias, venham comprar em quantidades maiores ali e venham faltar o produto para outras pessoas. Então, nesse momento, tem alguns mercados que estão aí dentro da sua situação de estoque, fazendo uma média de custo e estão limitando alguns produtos, tipo óleo e arroz. E existe alguma preocupação com relação à falta desses produtos? Tem algumas pessoas que estão preocupadas em poder faltar o arroz ou o óleo de cozinha? Nós não acreditamos em desabastecimento. No caso do arroz, que tem aí aumentado muito o preço recentemente, até mesmo pela questão da exportação que se registrou, uma quantidade bem elevada agora no início do ano, do início do ano até agora no meio do ano, né? E com isso daí, houve um estrangulamento na oferta do arroz em casca para as indústrias goianas aqui no caso. Então, o produtor resolveu colocar seu produto no mercado externo em vantagem, o dólar sobre o real. Então, o que está acontecendo? O óleo de soja também. Vale ressaltar que a safra até 2022 já foi comercializada. Então, está aí uma certa preocupação no tocante ao óleo de soja. Não acreditamos que vá faltar produtos. Agora, o óleo é que está dando aí uma certa preocupação para nós. Mas o arroz já está... já temos um pouco de produto no Brasil. Mas já está liberado aí a taxa de importação. Foi agora recentemente, né? Essa semana já foi liberada a taxa de importação. Não que vá faltar produtos. Essa limitação é importante para que todos possam ter acesso a esses produtos, né? É, com certeza. A gente quer pulverizar ao máximo. Agora, ontem o senhor estava me falando aqui que participou de uma reunião com o presidente de associações, das associações do Brasil. O que foi discutido nesta reunião? Exatamente essa questão. É da liberação dessa taxa, né? Pelo governo federal, da taxa de importação, para ver se a gente regulariza a questão do preço do arroz e que venha não subir mais o preço do arroz e garantir aí o abastecimento às famílias. E também a questão do óleo de soja, que nós teremos agora, de imediato, fazer uma gestão no que tange ao óleo de soja. Porque vale lembrar que aqui em Goiás nós não temos oferta pelas indústrias goianas, nós não temos oferta do produto aí para os supermercados. E está nos causando uma certa preocupação. Está certo, presidente. Muito obrigada pela sua participação. E é isso. Vamos ter o bom senso a ir ao supermercado, manter o distanciamento, usar as máscaras e também saber que os produtos precisam ser distribuídos para todo mundo, né, presidente? Agora, vale ressaltar que é a hora do alinhamento. O governo fazer a sua parte, né? O supermercado fazer a sua parte e também o consumidor fazer a sua parte. É hora aí de se cuidar e se atentar ao não desperdício, porque se desperdiça muito alimentos no Brasil. Então, vamos fazer cada um aí a sua parte. Sem desperdícios, mais produtos nas prateleiras. É com você aí no estúdio, Patrícia. Muito obrigada, Idrisa, pelas informações.